As desigualdades afetam cada pessoa de formas diferentes. Elas roubam das pessoas a oportunidade de se desenvolverem plenamente, viverem vidas dignas e contribuírem para o avanço de suas comunidades. Menos desigualdade significa mais respeito aos direitos humanos. Reduzir as desigualdades é essencial para o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões, social, econômica e ambiental. Porque o desenvolvimento só será verdadeiramente sustentável quando for para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. Música Música